Chegou o radiador da Harley, chegou o dia de trocar e hoje você vai acompanhar isso comigo. Fala meu amigo, seja muito bem vindo à oficina do Vitor. Hoje a gente vai fazer a troca do radiador da Harley que eu amassei. Quem não acompanhou o episódio que eu tava trocando óleo e amassei, clica aqui que você vai ver o radiador amassado, tá? Eu amassei ele, então, pra tirar o filtro de óleo, tá? Quem não viu, clica aqui que você vai conseguir ver. E aí eu comprei outro radiador, tá? Que é esse daqui. É um radiador original também, eu comprei no Ebay. Depois eu vou fazer um vídeo certinho de como eu fiz pra comprar isso aqui e tal. Tá? Comprei isso aqui no Ebay e chegou tudo certinho, não tive nenhum problema, um radiador novo. Ó, chegou todo em ordem, tampadinho, né? Sem nenhum amassado, perfeito. E agora a gente vai colocar ele ali. Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e comentar aqui. Me acompanha, sabe que eu respondo todos os comentários. Vamos lá, então. Vamos iluminar aqui. Vamos começar, porque não é tão simples assim. Mas também não é uma coisa muito difícil, não, tá? Se fosse o radiador da Ducati, até da CBR, seria mais difícil. Porque esse aqui é um radiador de óleo, ele é bem simples. Ele não tem muita dificuldade, não. Ele só é um pouquinho trabalhoso, é um pouquinho apertado pra trabalhar, né? A gente vai ter que tirar essa abraçadeira, tá? Tirar essa abraçadeira aqui de baixo, que ela tá bem escondidinha ali. Mas eu acho que eu vou conseguir tirar ela com uma certa facilidade. A hora que eu tirar essa aqui de cima, que o radiador vai vir pra frente. E nós vamos dar um acabamento melhor aqui também, tá? Nós vamos dar um acabamento melhor nessa parte aqui de cima, aqui também. Ah, deixa eu falar das abraçadeiras, né? Eu precisei comprar essas abraçadeiras aqui. Eu até comprei umas menorzinhas, ó. Olha só, comprei umas abraçadeiras menorzinhas. Comprei enganadas essas daqui, né? E depois eu comprei a da medida certa, né? Essa daqui é a 16.2. Não vai conseguir pegar aqui, mas é a 16.2 que ela tem... Você consegue apertar bem aqui. E acho que ela chega até 14, um negócio assim. Tá? Até aqui, ó. Ó. Essa aqui, ó. 13.7 é 16.2. Tá bom? Eu comprei isso aqui lá no Mercado Livre, é de inox. Tá? Não achei nenhuma loja aqui na cidade pra comprar. Comprei essa abraçadeira de inox pra não enferrujar também. Já que tô trocando, vamos colocar uma abraçadeira de inox. E aí também, depois que trocar esse radiador, nós vamos ligar a moto. Que não pode esquecer que eu coloquei o óleo nela, mas eu não terminei de colocar pra dar o nível. Então nós vamos colocar o óleo nela também. E ligar, né? A primeira vez. Mas vamos ver o comprimento desse vídeo aqui. Qualquer coisa eu divido ele em dois vídeos. Tá bom? Vamos lá então agora pra gente tirar o radiador e começar essa... Tchau. 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 O radiador saiu. Você viu que foi bem dificinho tirar as mangueiras, elas são bem apertadas, né? Olha aqui onde eu amassei ele. Eu vou tirar uma foto disso aqui e vou mostrar de perto, tá? Aparentemente não furou, tá? Então eu tava enganado. Mas eu não ia conseguir conviver com isso aqui. Então eu comprei outro. Você vê que as peças são idênticas, tá? Completamente idênticas. Tá vendo? É o mesmo radiador, é a mesma borracha, tá vendo? Igualzíssimo. O couve, então, é todo idêntico. Tá bom? Até a fabricação no México e tal, enfim. É idêntico, tá? É o mesmo radiador mesmo. Então agora vamos colocar as presilhas lá. Vou precisar de duas presilhas. E a gente vai colocar as mangueiras de volta, né? No radiador. Mangueira de retorno, mangueira de entrada. E vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Mas que nem eu falei, já foi bem difícil tirar. Olha como é que ela tá sem o radiador. Tá bem sujo de óleo aqui, ó. Tá vendo? Que é o que eu falei lá, né? Que precisaria ter limpado, mas não limparam. Mas tudo bem. Eu limpo isso daqui e aí não tem nenhum problema. Agora eu vou colocar de volta a mangueira. Uma ali. Uma aqui embaixo, as duas borrachinhas. Aqui também. E já era. Vamos continuar com isso daqui, que a gente já tá quase acabando. E aí E aí E aí E aí E aí Talvez saia um pouco de barulho de chuva no fundo. Tá chovendo bem legal agora. Você acabou de ver a troca do radiador da Fat Bob. Não foi tão difícil. A parte mais chata foi tirar a mangueira. E eu até pensei em ir lá comprar aquele alicate que você encaixa na mangueira e abre assim. Mas não tem espaço ali. O problema ali é espaço. Então você tem que ficar com bastante cuidado e tal. Vai puxando. Eu coloco uma chave de... Uma chave de boca, né? E vai puxando ele com calma até dar certo. Tá? O radiador antigo então tá aqui. Olha aqui onde eu amassei ele. Tá? Eu vou colocar uma foto aqui. Mas se você tava ansioso pra ligar essa moto, eu não vou ligar nesse vídeo. Esse vídeo tá ficando um pouco grande. Eu quero deixar ele exclusivo sobre a troca do radiador. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um vídeo de finalização da Bob. O que que é isso então? No próximo vídeo eu vou instalar a bateria nova. A gente vai ligar a moto. Vai ver o nível do óleo. E vai ver tudo funcionando. Vê se não tá vazando também ali no radiador e tal. Enfim, a gente vai fazer todo o procedimento agora pra ligar ela de volta. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima.